Música Bem-vindos ao mais do Pelo Pera Especial No programa de hoje eu vou deixar os quadrinhos de lado pra falar sobre o último grande lançamento dos cinemas e espero que seja grande, espero que ele faça sucesso porque eu gostei bastante que é a Alita, Anjo de Batalha Alita é uma adaptação de um mangá do início dos anos 90 que já teve três tentativas, três lançamentos aqui no Brasil o primeiro eu não lembro qual que era a editora, eu li os três mas o primeiro foi uma versão pirata, teve só a primeira edição a JBC publicou a primeira versão oficial em 18 volumes era uma época que ela publicava em meio tanco, em meio dividia os mangás, que tem normalmente umas 200, 150 a 200 páginas dividia no meio e publicava pela metade então durou 18 números e essa segunda versão eu peguei emprestado de um amigo meu e debulhei, gostei pra caramba e por gostar tanto, eu agradeci bastante que eles lançaram aquela versão big isso foi ano passado, 2017, 2018 ou foi só 2018 não lembro direito, mas foi uma versão big em quatro volumes só, fechou e agora inclusive ela está com um spin-off começou um spin-off que são também numa versão big mas ao invés de quatro volumes apenas, se eu não me engano, são 12 é uma série bem maior que dá continuidade às histórias ou pelo menos ela deixa de considerar o final pra estender a história da Alita mas eu quero falar sobre o filme hoje e eu gostei bastante eu acho que toda adaptação seja de filme, de série, de quadrinho ou de livro, pra um novo filme ela traz... se ela tiver um fandom se ela tiver muito fã ela vai trazer aquela carga de expectativa que pode ser boa ou ruim normalmente isso não ajuda muito mas... a parte dos... as adaptações de mangás elas não costumam ser muito boas elas são, na verdade, enormes tiros no pé eu acho que das mais recentes que eu gostei foi do Horone Kenshin que nem foi pro cinema eu acho que deveria ter ido pro cinema mas foram três filmes que eu gostei bastante mas no geral a gente tem vários fracassos seja de público, seja de crítica seja de... de... de arrecadação Ghost in the Shell, por exemplo ano passado acho que foi ano passado foi em 2000... enfim, foi em 2018 ou 2017 que era o filme que eu tava esperando bastante mas... teve muita gente que gostou mas eu achei bem vazio mas enfim Alita finalmente foi... foi legal a gente tem... o... o mangá de Alita se passa no mundo cyberpunk que une uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo a utopia que a gente nunca vê que é Zalém, uma cidade flutuante e a distopia que é uma distopia social enorme que é... é a cidade motor lá no filme ela foi chamada... nos mangás ela foi traduzida como Cidade da Sukkata e isso... mostra bem o que que é essa cidade pro resto do... pra... pra sociedade que vive no alto mas no filme foi Cidade do Metal ou alguma coisa assim acontece que... a história se passa em 2500 alguma coisa e... 300 anos no passado 2200 teve uma grande guerra onde todas as cidades flutuantes elas caíram teve uma guerra com Marte tudo isso é explicado no filme de uma forma bem legal de uma forma bem pontual é... que você... que se torna orgânica a trama e isso ajuda bastante a se situar e... a não ser aquela informação enciclopédica colocada goela abaixo que acontece em alguns filmes mas enfim essa... há 300 anos atrás essas cidades caíram a única que sobrou foi Zalém a grande parte da população veio pra baixo de Zalém e aí a gente tem essa cidade da Sukkata enorme que vive de formas precárias e... bem, a violência impera nesse local embora algumas pessoas consigam sobreviver ou viver com certa dignidade você aceita ou mesmo que você não aceite eu acho que aceitar é uma palavra que exige muito você não deve aceitar essas situações mas você acaba convivendo com elas com a pobreza e com as diferenças gritantes sociais de quem é mais forte vence na cidade nessa cidade da Sukkata aí logo no começo do filme um médico doutorido ele... ele é médico e trabalha com biomecânica na verdade ele está no meio da Sukkata de onde caem os detritos da cidade de Zalém e encontra um ciborgue ainda vivo que é a Alita e a história vai se desenvolver a partir disso com a Alita sem memória e tentando se tentando se transformar numa garota de verdade ela, Pinóquio nesse novo nesse novo mundo que é um mundo que está sendo apresentado pra ela assim como está sendo apresentado pra gente esse filme está sendo desenvolvido há bastante tempo tanto pelo James Cameron na produção e construção do roteiro quanto pelo Robert Rodrigues que foi o diretor e ele já passou por várias várias idas e vindas falando que anunciando e tal até que finalmente em 2017 ele foi anunciado pra 2018 e depois ele foi adiado pra 2019 quando finalmente foi lançado isso também me deu um pouco de medo porque sempre que tem esses adiamentos quer dizer que alguma coisa não está saindo não está saindo bem e afasta inclusive o público que estava esperando o filme esperando que passa a esperar uma bomba mas o James Cameron e o Robert Rodrigues conseguiram adaptar os os arcos da dialita que são de certa forma cíclicos a estrutura narrativa eu fiz eu fiz resenhas dos dos quatro volumes pro Tapioca Mecânica e na leitura deles você vê que a cada volume ela ela meio que fecha ela fecha um arco e o próximo volume ela parece que ela está começando de novo começando do zero alguns passos a frente alguns passos de aprendizado a frente só como se fosse mesmo uma uma narrativa cíclica essa esse tipo de narrativa que poderia ser que acaba sendo repetitivo no mangá ele foi traduzido de uma forma bastante orgânica pra trama do pra trama do filme e ele é muito ele é contínuo você não sente aquela essa quebra que a gente vê no mangá então eu acho que os dois o Robert Rodrigues James Cameron conseguiram traduzir de uma forma até melhor do que a gente já vinha o autor já vinha apresentando no no mangá então dessa forma eles acabam adaptando metade das histórias metade desses nove volumes são quatro volumes e meio a gente chega até a gente tem aqueles dois arcos dela como caçador de recompensas tem o arco ou pelo menos um um início de arco que vai ser a transição pro próximo filme dos rollerballs aquele esporte mega violento de androides correndo atrás de bolas mas que enquanto correndo atrás de uma bola mecânica mas que na verdade o grande objetivo parece que é um destruir o outro tem tudo isso já nesse primeiro filme além da apresentação do grande vilão que fica um pouco nas sombras fiquem até o final não tem cena pós-crédito mas ele o vilão o ator que está interpretando Destiny 9 ele aparece nas cenas finais tanto que eles não estão ele não é nem mencionado no casting do filme no IMDB mesmo você não encontra bem falando sobre atores a gente tem uma uma escolha completamente estelar o Christopher Waltz faz o doutorito mas a gente tem a Jennifer Connelly o Mahersala Ali espero ter falado o nome dele direito todos apenas orbitando a personagem principal que é uma atriz mais desconhecida o nome dela é Rosa Salazar ela fez uma personagem secundária em Maze Runner no Maze Runner 2 e 3 o primeiro ela não estava dentro do dentro do do labirinto mas ela faz um papel muito bom que é no primeiro impacto no primeiro encontro com ela você eu senti um certo estranhamento aqueles olhos grandes completamente bizarros me tiraram um pouco do filme e aos poucos ele vai se transformando cada vez mais real e você acaba se emergindo na narrativa eu assisti um filme em 3D ele é completamente desnecessário mas existe a profundidade embora cinematograficamente a profundidade não é trabalhada ela não é importante para a narrativa por fim acho que o que mais chama atenção o que vai te prender a tela são as cenas de ação elas são completamente de tirar o fôlego são cenas de luta cenas de corrida onde você está vendo videogame é um é puro CGI mas com algumas coisinhas o rosto ou partes de pessoas de parte de algumas pessoas parte de alguns atores mas eles são de tirar o fôlego você acredita você sente você sente o perigo existe tanto uma densidade como uma textura de realidade naquelas camadas e camadas de CGI então você teme pelos personagens e putz foram cenas de luta muito boas que estão elas estão retratadas no mangá mas elas ganharam vida uma vida em live action muito legal nesse filme que agora está no cinema então pra mim foi uma ótima surpresa gostei bastante eu gosto muito da série da série em mangá e gostei muito desse filme ele ele dá ele ele indica uma continuação mas mesmo que não faça sucesso dá pra assistir o filme como um filme completo vai ser só uma uma coisinha ou outra que não impacta tanto porque o grande plot da história eu acho que foi foi resolvido que é a inserção da Alita dentro desse novo mundo com alegrias e tristezas e tem umas umas partes bastante impactantes pra própria personagem pra construção e pro crescimento de quem é a Alita a Alita cresce narrativamente enquanto personagem ao longo de duas horas de filme então bem vamos pro cinema assistam vamos torcer pra que esse filme tenha uma bilheteria muito boa pra gerar um segundo uma segunda produção pelo menos um segundo filme considerando todos os spin-offs existe como eu disse a JBC tá lançando agora uma segunda série que tem vão ser em 12 volumes acho 12 volumes daquele big de 300 e tantas páginas existe uma outra série que conta um pouco do passado da Alita passado desse universo que tá sendo ainda lançada no Japão então são vários vários spin-offs que vão compor uma cena muito maior do que é esse universo esse universo do do anjo de batalha então tem pano pra manga pra trabalhar por pelo menos dois filmes ou quem sabe até mais mas pra isso tem que fazer sucesso e torcer pra ir muito bem de bilheteria então é isso curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo vão no facebook assinem o Chapéu do Presto lá também e comentem vocês gostaram do filme não gostaram gostam do do mangá não gostam e bem eu tô com um instagram arroba prestogaudio e lá eu tô colocando pequenas pequenos comentários sobre filmes séries ou quadrinhos que eu leio coisas que eu assisto eventos que eu participo então vou subindo fotos e esses comentários dando notas às vezes vão aparecer em vídeos às vezes não vão aparecer mas são publicações diárias pra ter mais um local pra gente conversar que eu acho bacana às vezes nem não vale a pena fazer um filme um vídeo pro youtube ou às vezes eu não vou ter tempo pra isso porque o foco no fim são vídeos de quadrinhos mas dá pra gente conversar mais sobre outras coisas no instagram então assina lá entra no instagram arroba prestogaudio e a gente se encontra lá também espero que tenham gostado comentem vamos conversando até mais e bom filme